bom olá pessoal bem vindo eu sou o dan robson de manada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal vamos falar um pouquinho como foi o short vídeo é live shorts da de número 5 com relação aos lançamentos vai vir interessante aí essa parte está mostrando aqui vai vir um evento quem é mais antigo já conhece esse evento de fortuna vai ter uns glifos umas skins que estou vendo ali também e também aquelas asas para você colocar na sua nave então provavelmente deve vir agora em fevereiro não tem nada específico assim tá gente grandioso pra nós agora em fevereiro então vai lançar em março vai ter alguma atualização falaram que vão ter aí uma o dante que vai vir junto com essa atualização vai ter alguns eventos a mais dentro do sul na parede o dante até o pessoal brincou esse dante parece um doritos não é o dante inferno de dante uma coisa assim então se esse orfame aí vai ter o poder lá de usar o grimório né em cima dos desses personagens novos a própria rebeca comentou né o pessoal perguntou mas não tem nenhuma frame que vai vir aí o estilo samurai né com espada tudo tem o tenshin é um assim né o tenshin que é o que é o nosso samurai entre aspas dentro do jogo ela falou que já tem quatro frames prontos né o planejamento tem quatro frames já que vão ser lançado mas nenhum pra esse ano tem esse símbolo aí de que ele tá usando né uma pegada de samurai então ela falou que ela não descartou que possa ter que venha alguma skin né então mas pra esse ano ele já tem quatro frames prontos assim planejamento e mais os primes que vão vir aí tá uma parte que ele frisou bastante com relação é o cross save você de cross save gente fica esperto o seguinte quem é de console e quer jogar no pc você tem que fazer lá as continhas bonitinhas né fazer o cadastro tal só que acontece você tem que ficar atento a uma parte do próprio site que tem um fator de segurança né ativar o fator de segurança lá se você não ativar você não troca entre pc e pc e não troca de console para console e vice-versa é fator de segurança tá então em cima disso aí eles mostraram né do fator de segurança dos consoles bonitinho né pra fazer esse salvamento e aí eles fizeram bem sobre relação ao celular né então eu tenho aqui nosso android infelizmente para android não vai ter liberado ainda tá isso tem 300 mil pessoas aí na fila de espera 300 mil para apple então imagina quando lançar para celular vai ter bastante gente em tentar jogar esse nosso fm velho de guerra então eles não falar uma data provavelmente vão fazer o que vão deixar bem redondinho o cross save não falar que vão fechar tá então fazendo os testes tem algumas pessoas que fizeram tentando alguns errinhos não conseguindo fazer a transição tal mas uma coisa você deixou bem bem atento assim ó digamos que eu sou pc certo pra eu como faço sorteio eu entregar um item pra alguém o pessoal do console tem que ativar o fator de segurança e tem que fazer o cross save tá não tem depois por enquanto não tem nada de que vão melhorar com relação a isso é o futuro fala um pouquinho sobre o desempenho em alguns pc né que tá tendo alguma perca de quadro alguma coisinha e pedir o pessoal não jogar no máximo jogar um pouquinho lá no no médio e no alto não usar no ultra por enquanto e no finalzinho ele está comentando sobre o lock né que ele foi sobre o lock vai ter um rio ou alguma coisa foi que não vou mexer não talvez sei lá e no finalzinho falou sobre o umbra aí foi sobre frost mas aí é pegou a rebeca cortou a nossa nosso shortzinho beleza gente é um videozinho curto como como foi a o short dele então tem aí um planejamento bom para os nossos celulares então na expectativa agora do celular na então tá tendo o cross save bonitinho então vamos jogar né jogar que a partir de março vão ter alguma coisa interessante falou gente deixa o meu vídeo ah antes de mais nada né se inscreve no canal rapaz assiste se inscreve você ficar atento às novidades e também quero fazer um convite pra você tá então a gente tá tendo aqui ó aqui ó nossa livezinha todo dia de segunda a sexta a partir das 18 horas ou até às 11 antes disso tem um tem aí umas musiquinha tem a nossa rádio lock o tem sorteio temos discord jogamos juntos tiramos dúvida então você quiser jogar aí tem um clã só colar nossas lives tá então você quiser participar dos nossos sorteios todo dia sorteio diariamente em sorteio se você for de console também dá participar tá então só precisa só ficar atento e você ativar lá o o fator de segurança depois do cross save falou gente deixou aqui no vídeo e valeu até mais é que vem mais mais quatro a fêmea aí para nós aí nossa alegria é a fêmea de guerra até mais tchau